Boa tarde, quinta-feira, quinze de setembro de dois mil e vinte e dois, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e ao meu lado está Amanda Valentim, intérprete de Libras, que nos acompanha nas transmissões para as redes sociais da Prefeitura. E a gente começa com os destaques desta edição. Uberlândia é o segundo melhor município do Brasil em acesso à saúde. Mega Feirão oferece mais de cinco mil vagas de emprego neste sábado. E ainda divulgado o cronograma da etapa urbana da campanha de vacinação antirrábica. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Oportunidade, Prefeitura realiza o primeiro mega feirão de evento de empregos. Neste sábado, a Arena Sabiazinho estará de portões abertos a partir das oito da manhã para quem busca uma posição no mercado de trabalho. As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e Agronegócio, Economia e Inovação estarão direcionando candidatos a cinco mil e oitocentas vagas cadastradas pelas empresas participantes. O pré-cadastro dos interessados começou na última segunda-feira em pontos fixos e no portal da Prefeitura. Você que está interessado em alguma vaga também pode se cadastrar durante o evento, quando também será feita a elaboração gratuita de currículos. E olha só, quem comparecer terá reembolso da passagem do transporte coletivo. Quem traz mais detalhes é a diretora de formação profissional e geração de emprego e renda, Cristina Palhares. E o trabalhador terá a oportunidade de participar de processo seletivo, porque lá serão ofertadas mais de cinco mil vagas e mais de cem empresas estarão realizando o processo seletivo. Os trabalhadores interessados em participar poderão se cadastrar através do link da Prefeitura e aqueles que não tiverem condição de fazer esse cadastro, antecipadamente poderão fazer o cadastro lá no momento da realização do evento. O Berlândia é o segundo melhor município do Brasil em acesso à saúde e vamos de ranking nacional. O Berlândia foi destaque no ranking de competitividade dos municípios com potenciais sociais, econômicos e institucionais. O trabalho da gestão Odelmo Leão figura entre os melhores em três itens. A começar pelo critério acesso à saúde. O município é considerado o segundo melhor do país. O desenvolvimento sustentável e tem classificação, aliás, o desenvolvimento sustentável e classificação geral garantiram a vigésima sexta posição nacional. O Berlândia ainda se destaca como o oitavo melhor município quando o assunto são índices ambientais, sociais e de governança. Sábado começa a vacinação de cães e gatos na área urbana. A edição de número 38 da campanha de vacinação antirrábica tem início neste sábado na área urbana com expectativa de imunizar mais de 75 mil animais. As equipes iniciarão nas zonas leste e oeste e a vacinação ocorre nos postos itinerantes e também em locais com postos fixos. Os endereços e horários já estão no portal da prefeitura. A ação é coordenada pelo Programa de Controle da Raiva do Centro de Controle de Zoonoses. E quem traz mais detalhes é a diretora do programa, Lília Andrade. Deve-se vacinar anualmente o seu animal. É uma doença que é zoonose, ou seja, é transmissível para o homem. E se por acaso a pessoa vem a manifestar os sintomas, não há mais o que ser feito, não há tratamento. Então, por isso, daí a importância de vacinar o seu animal, porque a partir da manifestação dos sintomas, ele encaminha para o óbito em 100% dos casos. Equipes do CEMEP conhecem sobre atuação de catadores e recicladores. A união entre o Núcleo de Resíduos Sólidos do DEMAI e o Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP, tem sido destaque desta semana. Em um total de três visitas já realizadas na Associação de Catadores e Recicladores, a ARCA, os educadores estão aprimorando os conhecimentos sobre coleta seletiva. O objetivo é promover uma atitude importante para todos, que é a implantação da coleta seletiva em todas as escolas da Rede Fundamental. Chino de Notícias E tem atrações culturais para todos os gostos neste final de semana no bairro São Jorge. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo traz uma edição gratuita do Palco Móvel a partir das três da tarde na Praça Vicente de Paula Goulart. Quem abre as apresentações é a Comunidade Casa com Hip Hop. A grade de apresentações tem ainda balé, terno de cungado, samba, MPB, o duo Cabral e Medeiros e Graziella Oliveira, a musa do forró. Chino de Notícias E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência, essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí